Prestação de serviços, música boa e sorteio de vários prêmios. A centésima edição do Balanço Geral nos Bairros vai acontecer no próximo sábado, no estacionamento do Lago do Município, Avenida Juscelino Kubitschek, em Nerópolis. E atenção! Para concorrer a um ano em compras grátis no supermercado Estático e ao presentão da construção da Irmão Soares, você já pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Estático, do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida, no Garavelo e Setor Bela Morada, tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. E em Nerópolis, os cupons estão disponíveis na recepção da Prefeitura, que fica na Praça Antônio Dutra, número 1, no centro. E quem for ao evento ainda vai poder ter acesso a vários atendimentos médicos, como aferição de pressão, pesagem e orientação de crianças acima do peso e teste de glicemia, além da emissão de INSS digital e de carteira de trabalho, e distribuição de mudas e adubo orgânico. Tudo pela Prefeitura de Nerópolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra também se junta à Record TV Goiás nessa grande festa. Os correios também vão abrir processos para a emissão do CPF e dar orientação de DPVAT. A segurança da festa vai ficar por conta da Tectron. E o pessoal da Boa Forma Modeladores vai dar aquela ajuda para quem quer ficar com o corpo perfeito. A Secretaria de Cidadania vai fazer emissão de passaportes do idoso e da pessoa com deficiência, além da carteira do autista. E toda festa boa tem que ter música animada. E o público vai curtir o som de Banda Tora Saia. E a gente se pega de novo na cama, na cozinha e na sala de estar. O amor bem perigo, o senhor abra a acabar. O seu corpo no meu e as minhas mãos na sua. E a gente se amando gostoso à luz da lua. Vinícius e Venâncio. Banda Casa Warship. E Luca e Juan. Então meu amor, te peço por favor, vem deitar do meu lado pra gente fazer amor. Tudo apenas começou, aproveita meu mundo, curte tudo. Então não se esqueça, é no próximo sábado, no estacionamento do Lago do Município, Avenida Juscelino Kubitschek, Setor São Paulo, em Nerópolis.